O GML, o serviço de e-mail da Google, ultrapassa a marca dos mil milhões de utilizadores. Foi lançado no dia 1 de abril de 2004, portanto com mais de 11 anos, e portanto é o serviço de e-mail líder. Em 2012 tinha 425 milhões de utilizadores e portanto passado 3 anos conseguiu duplicar esse número. A Google tem um conjunto de serviços que ultrapassaram a marca de mil milhões de utilizadores, para além do GML tem também um metodo de pesquisa, portanto o Search, o Google Chrome, o explorador de internet utilizado em vários sistemas operativos, o Google Maps, o YouTube, o sistema operativo Android e também o Google Play, onde nós descarregamos aplicações mobile. Portanto é impressionante todo este ecossistema da Google que tem um alcance gigantesco.